Olá, crianças! Eu estou adorando ver vocês fazendo as atividades. Cada vídeo maravilhoso. Continue assim, mande para a gente e nós vamos ficar muito felizes. Para essa atividade, nós vamos recolher novamente os números. Vamos precisar de placas de papelão, canetinha e tampa de garrafa. No papelão, nós vamos desenhar números. Vamos fazer os números. Sempre pulando um, ok? E na tampa de garrafa, nós vamos colar um pedacinho de papel e desenhar o número que está faltando. Agora, eu vou ensinar para vocês como completar esse jogo. Olá, pessoal! A Marina agora vai completar o quadradinho com o número que falta. Lá em cima, Marina, nós temos o número 1 e o número 3. Que número que está faltando lá no meio? Depois do número 1, qual o número que vem? Muito bem, o número 2. Depois, o número 5. Entre o número 4 e o número 6. Depois do número 7, vem o número 8. E depois, entre o número 10, número 12 e número 11. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijo! Um beijo! Um beijo!